Agora tem a Hora da Maga. A Hora da Maga tá quase um minuto da Maga, né? Não é? Nosso diretor foi de Oliveira. Vai mudar o nome do programa agora. Minuto da Maga, segundo da Maga. Então bora aproveitar esse minuto pra descontar uma fofoca bem básica. Como de fofoca não? Vamos mostrar um vídeo. Hoje, bem dizer assim, é o dia da Anitta. Porque a Anitta tá completando agora. É começo de abril. Então tá vários e vários bafos dela. Inclusive o livro dela, que o Léo Dias tá lançando aí. O Léo Dias fez uma biografia não autorizada da Anitta. Então já tá online. Vendas online já tá. Inclusive já vazou. Eu já tô com o livro completo lá em casa. Vou ler e vou contar uns bafos pra vocês. E tem um vídeo dela rolando bem interessante. Ela com o Lucas Guimarães. Que é o noivo do Carlinhos Maia, né? Ela ensinando a ele a dançar a música do Terremoto. Aham. E o maior foal, porque ele também é dançarino. Olha que bacana, viu? Ela dançando com ele. E ele tentando aí pegar essa coreografia da música do Terremoto. Haja controle corporal. Ela arrasa, viu amiga? E outra coisa, só um detalhezinho da Anitta. Agora, começo de abril também, comemoração ao aniversário, a tudo dela. Ela vai lançar um EP chamado Kisses. Que tem tudo a ver com o que rolou no Carnaval, né? Vários beijos. Pra tu ter uma ideia, Karine, em um dia só, ela vai soltar dez clipes na internet. Então vai quebrar a internet, né? Vai quebrar a internet. E tu sabe dançar o Terremoto? Ah, e deixa pra lá. Não vou contar de terremoto porque meu tempo já acabou. Vai treinando. Olha, esse símbolo do Portal T5. Aqui. A gente tá meio perdida aqui. Olha, gente. Todas as matérias exibidas aqui no tambaú da gente ficam lá no Portal T5. Agora a gente vai se despedindo, né, Maga? Porque a Samia Maia e o Rafael Oliveira estão prontinhos esperando. Inclusive, Samia, eu encontrei ontem um infanceu, viu? Foi? É o João. Ele mora lá no bairro São José e te assiste todo dia. Mandar um beijo pro João. Beijo pro João. Obrigada, Karine. Tavam juntinhas. Tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente.